Música Olá amigos, nos meses de janeiro e fevereiro nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque em 2018 e nessa semana você vai ver Em Turuçu, capital nacional da pimenta, vamos ver como trabalham os produtores É proibido pescar o bagre, espécie ameaçada de extinção, é monitorada no estuário do Rio Tramandaí No quadro, Emater responde como cultivar camélias Na janela rural, cogumelos crescem no mercado de produtos saudáveis E na receita da semana, vamos mostrar como fazer o pudim de batata doce Assista o Rio Grande Rural através das emissoras convenhadas e também através da internet